Leal, leal, só pra você Leal, leal, eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real, só pra você Leal, leal, eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real, só pra você O baile tava, uva, dó, rua no palco É, eu me envolvendo como a outra gata Você chegou meio minha dona, eu estilo cachorro E olhou assim como quem diz, ó, tá bato Mas moleira em pitbull, garoto é sacanagem E se tu vem pro meu carinho, saca a nossa casada Me disse que tem pedigree, mas me mora e me arranha Impossível de adestrar, esse amor vira lato Vai ser nós contra o mundo sempre Contra toda carentice de mãos dadas É que lá te encontrou nessa eu se lembre Tá na pele que Katy Perry não se compara Fato que a vida que eu levo me consome E é claro que eu sinto saudades Meu, sou mole a elas Procuro é alta e eu me envolvo pouco E você disse que não vê maldade Ela me diz que faz cinema Minha vida é um filme Nós dois é combinação que vale Oscar Oscar Niemeyer desenhou suas curvas Parece que eu mandei fazer Juro que tá do jeito que o pai gosta Falar em juras não te prometo nada Só que sempre que eu for eu volto Às vezes a paixão sufoca Falar em juras não te prometo nada Só que eu te amo Fé, fé, do resto é fofoca Ela deitada é a criação do mundo No sétimo dia Deus descansando Ela de pé está toda liberdade Me faz crer que eu posso tudo Deus me testando Eu creio que eu posso voar no ar Te quero no ar No meu lar Você me diz Sou toda sua Zoar na cama Zoar, transar na rua Fazendo o sol a noite da luz Me chamou de cabeça dura É fato, sem maldade Eu sei que eu sou em todos os sentidos A gente briga só pra se acertar de novo Ficar mais quente, né? Nós dois sentimos Companheiros, não é discordar E pro corre junto É viajar a hora de estrada Sem perder o assunto Tipo que eu nem sei se ela vem Mas vou guardar o assento Coisas da vida Se for sua ex Ela vira sua amiga Ouvindo o Felipe Rete Com o sol no talo Gritaram que o mundo é nosso Ouvindo o Tom Mery Com ela no colo Pensaram que se for do mundo Nós construímos pontes indestrutíveis Creio que ao seu lado Tudo posso Com você sinto coisas indescritíveis Fica comigo Leal 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 Eu quero ser Leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Leal Leal Eu quero ser Leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Leal Ouvindo o nosso lance for real 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 Ouvindo o nosso lance for real